Cara, a cena lá do Nordeste tá muito, muito foda. Pra mim, eu acho que é a cena que tá mais em evidência no momento. Tipo, tá muito forte, mano. Eu não sei o que vocês... Eu acho que eu sei. O sotaque... Não sei, cara. Ajuda, deixa a... Eu acho que é autenticidade, a vontade de fazer, tá ligado? Também, mano. É muita coisa boa, tá ligado? Que, tipo, você vê os moleques do Nordeste e fala Mano, esses caras tão muito avançados. Por exemplo, a... Pô, o Brandão, tô ouvindo bastante o... E quando eu ouvi a sua tapa, falei Mano, que porra de música, tá ligado, mano? Um swing, uma parada muito louca. Como que foi essa... Desse som, mano? Porra, meu pitch, tapa, mano. Foi uma parada que eu fiquei na minha mente, tá ligado? Tipo assim... Eu vejo que lá fora... Os caras criam muita tendência. Por exemplo, passo de dança. Sacou? É da cultura. Sim. Do nada aparece um rap que criou um passo... Agora o Young Tog, agora criou... Já criou um passo, tá ligado, mano? E é uma parada que tá dentro da cultura e faz parte. E aqui eu sinto falta disso, sacou? Então eu falei, mano... Vou criar um passo. Tapa. Aí eu criei tapa, pá, fiz a música. Sacou? Ouvi o beat na internet. Porque muita música minha é assim, mano. Escuta o beat e já foi... Caralho, preciso rimar em cima desse beat. A gente vai rir, mano. Pouca hora a música já tá feita, tá ligado? É sem pé nem cabeça. Começou, terminou rapidinho. E já foi. Enfim, criei essa música. Aí o refrão, tapa? Tapa? Falei, vou criar um passo em cima. É o tapa. Pro bom entendedor, é o tapa. Tô ligado. Tô ligado. Sacou? Aí eu criei esse passo, mano. E tá aí, tá pegando, mano. Aos pouquinhos tá pegando. Já o bagulho tá conhecido aí mundialmente. Ele tava falando em offline pra gente que essa música escrita tem mais de um ano. Tem. Mais de um ano. Rambo também, mano. Caralho, mano. Caralho, como é que você segura um bagulho desse, mano? Mano, não sou eu, pô. É porque, tipo assim, eu faço, tipo assim, tem vezes que eu entro no estúdio e eu faço cinco músicas, mano. Sacou? Então, pô, como é que vai lançar essas cinco músicas de vez, tá ligado? Já vem, sendo que já tem outros trampos já planejados ali na planilha pra ser lançado. Então, a gente vai trabalhando igual formiga de pouquinho em pouquinho, né, mano? Mas deve ficar ansioso pra caralho pra soltar um bagulho desse. Eu fico indignado, mano. Quer soltar álbum todo dia? É, mano. Se dependesse de mim, eu soltava a música toda hora, mano. Bote fé. Sério? Antes de vir pra cá mesmo, eu tava fazendo uma. No avião? Caretando ou você tava... Não, gravando lá no estúdio, pô, lá na Bahia.